A hora da putaria, eu sou seu, você é minha Dentro do quarto gelado, você tá toda soltinha Bota a mão no joelho e vai mexendo até embaixo Dançando desse jeito, tu sabe que é esculacho Vai, desce pro seu macho, vai Desce pro seu macho, vai Desce, 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 desce pro seu macho Desce, desce pro seu macho Desce pro seu macho Desce, desce Me desce pro seu um, pro seu um, vai, vai, vai Eu disse, desce pro seu macho Desce pro seu macho Desce pro seu macho Desce, desce pro seu macho Sobe, 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 sobe Cuida, grava, sou Marcelo Paredão, Marcelo Paredão JM Paredão A partir de hoje você é minha Mas é só entre quatro paredes Saiu daqui Já sabe, né Alô, Alô, Casa 20, alô, tia Desce pro seu macho, vai Desce pro seu macho, vai Desce pro seu macho, desce, desce pro seu macho Desce, desce pro seu macho, vai Desce, desce Coração vai, vai, vai Eu disse desce pro seu macho Desce, desce pro seu macho Desce Estabители 071 Desce pro seu macho, desce Desce pro seu macho Fabiou, Fabiou, Fabiou Já posta pra uma sonha Eu vou sentar gostoso na cama, eu esculacho Eu vou sentar gostoso na cama, eu esculacho Eu desço pro meu macho, eu sinto pro meu macho É bolo pro meu macho Eu sinto pro meu macho, eu desço pro meu macho É bolo pro meu macho Eu sinto pro meu macho, é bolo pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu sinto pro meu macho, rebolo pro meu macho Lito Caldeira Tu Tá cheio de novinho, ó, dizendo que eles é o macho dela Rapaz, que onda, véi, que viagem Pega a visão aí, ó Tá hora da putaria, eu sou seu, você é minha De tudo um quarto gelado Você tá toda soltinha Bota a mão no joelho e vai mexendo até embaixo Dançando desse jeito, tu sabe que é esculacho Vai, desce pro seu macho Desce pro seu bachu Desce pro seu bachu